Música Vamos agora voltar mais uma vez ao Ministério do Esporte com uma entrevista com a repórter Carolina Monteiro. Carolina. Renata, desde o último balanço, em setembro de 2011, houve um aumento de 76% no número de obras. Eu converso agora com o Ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Ministro, o governo está confiante de que é possível concluir todas essas obras a tempo. Tanto na Copa de 2014, como antes, na Copa das Confederações, no ano que vem? Eu diria que essa é uma confiança partilhada pelo governo federal, pelos governos estaduais, porque, afinal de contas, a Copa será realizada em 12 estados, desde o Amazonas ao Rio Grande do Sul. É uma opinião compartilhada pelas prefeituras de todas as capitais que acolherão a Copa. Portanto, nós temos um ambiente de muito otimismo, de muita confiança, mas de muito trabalho, de muita união e de muita determinação do governo federal, das capitais e dos estados para realizar as obras necessárias à preparação da maior Copa do Mundo de todos os tempos. Ministro, foi anunciado hoje que o recurso continua o mesmo, os 27 bilhões de reais. É dinheiro suficiente para que essas obras sejam concluídas? Dinheiro suficiente para as obras que estão já em andamento ou com os recursos destinados. Há ainda na área de telecomunicações, de segurança, planejamento em elaboração com recursos que não estão nos 27 bilhões agora apresentados. Durante a coletiva, tiveram algumas preocupações, algumas perguntas quanto à mobilidade urbana. São obras que estão demorando um pouco mais para terem início de fato, apesar de que, como o senhor colocou no papel, já é o início da obra. Mas o governo também está confiante quanto à mobilidade, que são obras que depois vão ficar para a população de forma mais direta, para que a população use, essas também vão ser concluídas. É, porque são obras já planejadas. Essas obras já integravam e integram o PAC, o plano de aceleração do crescimento. Não era uma coisa assim improvisada para a Copa. Elas terão utilidade especial para a Copa, porque a Copa vai exigir, com a presença de turistas nacionais e estrangeiros, medidas especiais para facilitar o transporte, a mobilidade urbana, portanto. Então, do nosso ponto de vista, não há atraso, porque o que nós vemos é o desfecho, ou seja, se a obra tem condições de ser entregue dentro daquele prazo, e nós achamos que ela tem condições de ser entregue dentro do prazo. Muito obrigada por sua participação na NBR. Renata, é com você? Obrigada, Carol. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.